Boa tarde, gente e amiga! Estou aqui mais uma vez no cantinho da nevinha. Estou aqui para mostrar as minhas habilidades como prendas domésticas. Aqui é a minha estapeitaria. Eu faço para não perder tempo, para não perder hora, para estar sempre alerta, porque a gente tem que gastar nosso tempo com alguma coisa, porque a gente não pode estar perdendo tempo. A gente não pode estar perdendo tempo na nossa vida. A gente tem que preencher a nossa mente com algumas coisas boas que existem na vida. E eu estou aqui para apresentar minha estapeitaria. Estou aqui para mostrar aquilo que eu faço, para ocupar minha mente, porque mente vazia é a oficina do demônio. E eu não estou aqui para ser oficina de diabo nenhum. Eu estou aqui para mostrar minhas habilidades. Olha aqui as minhas estapeitaria. Não estão lindas? Estão lindas. Para isso eu estou aqui na minha, no meu cantinho, fazendo as minhas coisas. Também tem esse aqui, esse aqui que eu estou terminando. Estou terminando este tapetinho aqui, que é para sempre ocupar o meu tempo, para não estar sem fazer nada, com a mente vazia. Estou fazendo sempre alguma coisa. Não estou uma senhora, uma idosa, não estou uma idosa assim, jogada para os cantos, sentada numa cadeira, sem fazer nada. Eu estou sempre ocupada. Sempre ocupo o meu tempo. É assim que eu quero, é assim que eu gosto, é assim que eu vou ser sempre, até os últimos dias da minha vida, vou estar sempre trabalhando, mostrando o que eu sei, o que eu posso e o que eu devo fazer na vida. Está vendo? Olha, os dois últimos tapetes que eu estou fazendo, mas eu já fiz bastante, viu? Já fiz bastante. E esse aqui, são os últimos eu terminando o item. Mas, está tudo certo. Tenha uma boa tarde, minha gente. Tenha uma boa semana, bom fim de semana. Que Deus abençoe a cada um de nós. Se gostou, dê um joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos. Dê a sua opinião nos comentários. Adios.